O Programa de Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica, o PIT, é um programa que a FAPESP oferece para facilitar que conhecimentos e descobertas científicas e a capacidade humana em pesquisa que há em universidades e institutos de pesquisa no estado de São Paulo se conecte com o interesse de empresas no estado de São Paulo, no Brasil ou, às vezes, empresas no mundo. Dessa forma, a Fundação consegue que pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa contribuam para o desenvolvimento dessas empresas, para o desenvolvimento da economia e, ao mesmo tempo, cria-se a oportunidade para que essas universidades e institutos de pesquisa recebam ideias e sugestões sobre novas direções de pesquisa vindo das indústrias parceiras. No Programa PIT, o pesquisador da universidade ou do instituto de pesquisa prepara um projeto de pesquisa informando que terá um cofinanciamento da empresa e submete esse projeto à FAPESP que faz, então, uma análise como a FAPESP faz em todos os projetos de pesquisa que recebe, que é essa análise usando a revisão por pares, como todas as agências de financiamento à pesquisa no mundo fazem para selecionar bons projetos. A FAPESP tem uma carteira grande de projetos nesse Programa PIT, que vem funcionando desde 1995, são centenas de projetos com centenas de empresas parceiras e, invariavelmente, todas elas manifestam o seu contentamento com os resultados e com os benefícios que essa oportunidade de conexão com a pesquisa acadêmica traz para o desenvolvimento da empresa. FAPESP 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 FAPESP